Vai ao Senado a medida provisória que prevê a privatização da Eletrobras. O texto foi aprovado essa madrugada na Câmara dos Deputados. A oposição chegou a entrar no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a votação. No entanto, a Corte negou o pedido. A medida provisória cria exigências que devem ser cumpridas pela União, o que foi criticado por especialistas. Desde a edição da MP, o BNDES ficou autorizado a iniciar os estudos sobre a privatização. Hoje, a União controla a Eletrobras com 60% das ações da estatal. Com a privatização, esse percentual deve cair para 45%. Especialistas temem que a mudança gere aumento de custo da energia. Se nós aprovarmos essa política, nós seremos coniventes com a elevação dos preços na área da energia. De cara ter um aumento de 20% no preço da luz, no preço da energia para o nosso país. O líder do governo rebate e fala em redução de tarifa. Essa capitalização permitirá que 25 bilhões de reais sejam arrecadados e que metade vá para reduzir a conta da energia, para a CDE, para que o consumidor do setor regulado possa ter redução na sua conta de energia. Portanto, só temos vantagens em aprovar a capitalização da Eletrobras. Obrigado. Obrigado.